Amiga, eu tô procurando meu batom, mas tem tanto lixo nessa bolsa que eu não tô conseguindo achar Joga tudo no chão, menina Chocada passada, eu tô em ver essa cena Que coisa horrorosa, sujando sem ver problema Tão poluindo a cidade, isso não é brincadeira Tem a carinha de lady, mas a mão deixa sujeira Vou recolher a sujeirinha, não vou deixar que não Mas comigo elas tão ferradas, vou expor pra o vovão Ei, você, dá um tchauzinho que eu tô te filmando Tô gravando, tô gravando, tô gravando, tô gravando Seu lixinho que tava ali, a cidade você anda sujando Tô gravando, tô gravando, tô gravando, tô gravando Seu lixinho que tava ali, a cidade você anda sujando Tô gravando, tô gravando, tô gravando, tô gravando Seu lixo, quem tava ali No matinho também é conscientização O que você aprendeu com essa paródia? Comenta aqui Deixa o like e se inscreve pra não perder as próximas paródias Tudo até sexta-feira às 6 horas da noite